Abertura Aleluia 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 Aleluia! 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 Amém. 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 A first study of the last week was titled the power of the voice of God. I remember we said the voice of God, if your life is open to this, We said the voice of God, if your life is open to this, If your life is open to this, We kept living with this, If your life is open, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Eu te ensuro, eu te ensuro e te ensuro em que Deus te ensuro. Eu te ensuro. Eu te ensuro. Eu te ensuro. Porque... Como você diz? Você e eu, a voz de Deus, e a voz de Deus. O que você está dizendo? Número 3, por que Deus te ensinou a ouvir? É porque a voz de Deus protege. Mas as se mostram também os bons atas do a maioria. É porque... Eu te ensuro. O que é isso? E aí O que é isso? 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?